Oi gente, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu vou reagir a Jojo Eu ainda não sei fazer nenhuma post de Jojo, por favor, eu me ensine Aqui é aquela que eu ensinei em verga toda Então, hoje eu vou reagir aos dois sons do Diávolo Eu tô há tanto tempo com esse som do Diávolo, do Kwaito, do Kwaito Tô há tanto tempo com esse som do Diávolo, do Kwaito Eu tô tanto tempo com esse som do Kwaito, do Diávolo Tô guardado na playlist que eu tenho de reagir Há tanto tempo, porque eu não sabia com o que reagir ele A Sting lançou o rap do Diávolo, eu também falei Dois segundos do Diávolo, e é isso Bom, espero que vocês gostem do vídeo Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Bem-vindo se você é novo A gente tá em uma 50k, então se você é novo aqui ainda Se inscreve aqui no canal pra gente conseguir cumprir essa meta 1, 2, 3, começou o do Sting Gente, eu aguço é do Todoroki Eita Blaze e Sting Ok Ok Ele tem filha assim É o Tio Ninguém vai poder me parar Mata todos eu vou Cata a traidor daqui eu vou matar Sou líder da morte, é nada ser que para Se me enfrentar te mostro o inferno Tipo de todos ando pela sombra Faço o que é preciso pra ter o que quero Você entende o poder do vestente Nada no mundo se equipara a mim Meu nome é Diabo Ele é lindo Eu gosto muito do Jalos Não, não do Jalos Ele vai tomar o bruno Rolou Tá um buraco A base Tudo acaba no coliseu O poder que queria agora é meu Diolno e Giovanna é o fim do seu sonho O rei escarlato sou eu Não importa o contente, meus dentes Espera todo o tempo, pois a batalha aqui se encerra A sua morte agora eu previ Diolno e Giovanna, eu venci Nada vai poder parar O mais forte da Itália sou eu Não importa quanto eu tente acertar Diolno e Giovanna Já perdeu a saiva, ninguém pode me parar Vocês vão morrer pro próprio diabo Eu sou o rei carmesim O meu nome é Diabo O meu poder vai além do possível Mestre vocês sentindo boa papo Se eu morrer King Christ Meteu o inglês Eita, pô Um, dois, três Começou o do Kaito E finalmente eu vou Ouvir é sério Ai, eu preciso parar de me unha É o vício Caramba Caramba Tenho toda Itália na minha mão Lídera a organização O que pensou quer ter me desafiando Sem metade do seu corpo jogador ou serão O passado volta de nós Não importa o teu apanque Como o verme rasgueja Amonimato, ameaça e mato Não importa quem seja Não importa quem seja Essa missão Taca minha filha para mim Com minhas próprias Meu passado tenha um fim Traição Não passará Essa é uma guerra que não podem ganhar Imperator Calme-se Nunca me descobrirá Então Jojo Então Então Não importa Então Eu não sei Eu não sei Que isso Não sei É muito legal Eu não sei Que isso Eu não sei que pensarei em te poupar Bruno Pucharaty não pode me revelar eu não esperei meu Bruno já sei tudo que você fará sinta meu braço de atravessar sua missão acaba de acabar por que todos tem que morrer da barriga? eu tenho troca com isso revelar Bajo, pois trarei seu fim saiba que, querido Doutor ele cê deve matar saiba que eu anjo, enfim eu vou passar na paga em meio ao colho seu a flecha perdeu seu controle só que merece que eu sou eu cês tão passando de início, perdedores mesmo dentro de outro corpo sua terra tem caminho já que eu tô inteligente que eu traí, então adivinha a flecha será minha mesmo que eu tenha flecha meu amor Eu ainda não entendi muito bem a história do diabo É muito bom Eu ainda não entendi muito bem a história do diabo Eu acho que o diabo é um dos melhores de hoje, com certeza Sei lá, ele mete marra de vilão mesmo, cabelo rosa lá Não, ele é bonito, ele é bonito Ele é o... como que é? O presidente das cidades lindas Foi de valentine, esses dois aí, ó Nossa, lindos e um dos melhores de novo Então gente, faz o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal É nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo Fui!